Em Campina Grande, Beto entra em velocidade na área do São Caetano e rola para a da Silva. 13 da Paraíba 1 a 0. Wagner Diniz faz pênalti em Triguinho e Marcinho empata. Agora o pênalti é de Gustavo em da Silva e Adelino garante a vitória do 13. 2 a 1 sobre o Azulão.